Quando eu começo a escrever, eu sinto isso aqui, eu vou ter que despachar isso aqui, eu vou ter que despachar isso aqui, eu vou ter que soltar esse verbo, sabe? E aí eu vou soltando o verbo e vou descobrindo o que é que aquele verbo está querendo dizer. Com base no que está ali, no entorno, no que está te afetando, né? Naquilo que está me afetando, naquela violência, o que quer que seja. Então eu fico pensando, eu vou escrever um conto que se passe numa piscina. Para falar mal dos ricos, Horas. Sim, não tem como, né? Assim como o Marcelino disse, eu entendo essa dificuldade dele, mas eu já detectei a minha parte de dificuldade. É que é o seguinte, eu não me assemelho a eles, eu não sou simpático à causa deles. Eu quero que todos eles queimem no inferno. Eles, é porque tem tanto rico, que só tem dinheiro, ele não tem mais nada. Ele é miserável, porque ele só tem dinheiro. E com só dinheiro você não faz nada, entendeu? Então como eu não tenho simpatia a eles, eu não consigo retratar. Eu retrato o que eu acho simpático, o que me comove, o que eu vejo como semelhante. Então toda vez que, por exemplo, eu tentei escrever a história de um cara rico que tinha um carrão de 100 mil reais, de 150 mil reais, e ele estava infeliz dentro do carro. E aí quando eu comecei a falar, ele estava com o queixo travado, o ar-condicionado, deixava ele pálido, eu não achei a voz. E aí eu tive que pôr uma mulher no ponto, falando, olha aquilo. Olha lá aquilo. A cara de merda daquele homem. Num carro de 150 mil reais. Deve ser por aí esse carro. Que cara de merda. Agora, olha aquilo. Um Chevette, com oito pessoas dentro. Até o cachorrinho atrás de gesso está balançando. Papará, papá, papará. Está todo mundo feliz. O calor dos infernos daquele Chevette. Agora, olha aquilo. Isso aí. Aquele homem está morto. Ele não sabe que ele está vivo. Ele está morto. Eu tenho que pôr essa mulher. Isso aí, meu pé. Eu tenho uma personagem, nos ricos também morrem, que é a história disso. É uma mulher que ela está dentro de um apartamento. Ela é uma arquiteta. Mas quem conversa com a gente é a empregada dela. Que fala, eu tenho uma dó dessa mulher. Essa mulher vive infeliz. Essa mulher vive... Olha as crianças, tudo branca. E beija esse cachorro. É zero? É zero que chama o nome desse cachorro? Ou é um? Ou é zero? É um número que o cachorro tem. Que ele é pequeno e fedido. Um cachorro carniceiro. Mas a mulher beija o cachorro. E o filho dela lá. Tadinho, sozinho. Branquinho. Não tem ninguém para brincar. Sempre está sozinho. Só come arroz e hambúrguer. Tudo que tem nessa casa, ele não come. Ele come arroz e hambúrguer. Arroz e hambúrguer. E essa mulher é uma infeliz que o marido nunca vem ver. E ela enche essa casa. E é drinks, é bebida. Mas é uma solidão que nem tantos tons de cinza consegue mostrar as cores para essa mulher. E eu lá no meu quartinho, com o meu radinho. Porque está chegando o sábado. E vai ter samba em casa. E vai ter feijoada em casa. E o Armando vai trazer todo mundo. E vai ser aquela festa. Mas eu tenho um dó daquela mulher. E eu vejo ela chorando baixinho. Quando chega a noite. E eu escutando o meu radinho. Entendeu? Então é a história da empregada mostrando a infelicidade daquela riqueza toda. Porque não é a maldição do dinheiro. E olha, observe como muda o colorido do que ele faz. No sentido de que ele defende isso. É aí que se estabelece. Porque as pessoas não dão nada para chegar para a gente. Por que você não escreve sobre ele? Por que você não escreve sobre ele? Por que não escreve você? Não me interessa. Eu já fiz até uma amostra disso, uma palestra. Vamos lá. Então eu vou escrever. 20 segundos para sair da garagem automática. 3 minutos para fumar o cigarro fora do seu próprio condomínio. Está ligado? Onde você paga para ser trancado lá dentro. Que tipo de vida eu quero retratar com isso? Isso não interessa a ninguém. Se interessasse os escritores brasileiros. Estariam dando entrevista no nosso lugar aqui? Não estaria a gente aqui? 20 anos. 20 anos depois. Nós estamos aqui contando as histórias. A gente está falando da gente 20 anos depois. É muita glória. E tem mais. Eu vou te falar. Esses caras fazem um personagem só porque eles são chatos, solitários, depressivos. São chatos, solitários. Então ele só pode contar de uma pessoa. Que é o ponto de vista dele. Eu, no hotel e Leblon, olhando para a praia, lembrando de Mariana. Mariana em sua cintura. Mariana em sua zanca. Todo romance brasileiro feito por esses caras é assim. E eu acho que é esse um ponto muito importante. Porque, é como eu disse, é a gente que move essa merda de país. Isso aí. Então, a gente vem e subverte e renova porque eles não têm mais o que dizer. Eu tenho um texto falando sobre isso. Se não é a gente para limpar a bunda do idoso deles, quem limpa? Se não é a gente para fritar o filé mignon deles, eles não sabem nem cortar o filé mignon. Você vai num lugar, o cara está... Corta para mim, por favor. Eu queria que você cortasse. Quando eu viajei para o Recife, eu estava no hotel. O cara veio, dá licença, falei, não toque a mão no meu bife. Você é louco? Na minha quebrada, ela se esfaqueia o cara pelo bife. Você é louco? É que nem cachorro. Protege minha comida. Aí o cara, não, senhor. Aqui a gente corta. Eu falei, não, não quero ser que nem eles. Não, mas é que não o gerente. Falei, então chama o gerente que eu vou explicar. Falei, está vendo aquele pessoal que gosta de cortar a comida e servir o suco? Eu não quero porque eu tenho medo de ficar que nem eles. Eu tenho medo de ser um aleijado, de não conseguir me servir. Então, eu não quero. Aí o cara, não, senhor, tudo bem, eu entendo. Eu falei, eu quero... No final daqui, vamos tomar café junto, uma cerveja, vamos sair por aí, vamos para a putaria, caralho. Agora não vamos ficar. Esse negócio de cortar bife foi no meu prato. Não vai rolar, entendeu? E em certo momento, a culpa que aconteceu no famoso partido que deu problema nesse país, tudo foi isso. Porque começou a pisar no carpete, esqueceu do barro, esqueceu do pó na mão, esqueceu do tocar nas pessoas e ver o sofrimento. E aí virou outra coisa. Então, é isso que a gente não pode se dar ao luxo de ser, entendeu? Você representa um certo tipo de literatura que está atrelada às pessoas. A gente foi para a Alemanha, esse cara aqui estava numa árvore genealógica junto com a minha, junto com Carolina, junto com Lima Barreto. Não estávamos junto com Machado de Assis, não. Quem estava junto com Machado de Assis eram outros caras. Quem estava junto com outro estipe da literatura, tinha outra árvore do lado da nossa. Agora, eu, ele, Lima Barreto, Paulo Lins, está tudo na mesma árvore. Então, eles sabem o que é uma coisa e o que é outra. E a gente tem que saber também, entendeu? Eu estava no México, eu estava sem meu boné e eu me senti pelado na hora do almoço. Mas eu vi todos os escritores, eu já te falei isso, né? Todos sentando junto. Ninguém sentou comigo, ninguém me chamou para a mesa deles. Eu era o único autor que não era bem-vindo lá, porque eu não fui convidado pela Feira Literária do México. Sabe por quem eu fui convidado? Pelo Movimento Zapatista, que pagou minha passagem e me pôs lá. Falou, vai ter que ter um cara aqui, que seja um cara representante do Brasil de favela. Que seja um cara que sabe falar por nós. Que sabe falar pela ideologia. E aí, os caras pagaram para me ir lá. Eu não era bem-vindo naquele lugar. Eu não fui convidado pelaquela feira literária. Entendeu? Mas, incrivelmente, quando acabou a feira, eu tinha a barraca de livro lá. O livro lançado pelo Movimento dos Caras. A editora Surmais lançou um livro de bolso e tinha meu livro lá. E nenhum dos outros autores tinha livro para vender lá. Nenhum tinha livro traduzido no México. E eu estava lá por um movimento que fez o próprio livro. Isso mesmo. Entendeu? Então, isso é muito digno, né? Isso é muito digno. Isso é saber onde a literatura vem ali e diz o que tem que dizer, incomoda, sai desse status quo dominante. Tchau, 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 tchau Tchau.